É, o Palmeiras agora já bateu um bilhão em vendas, né? Com o anúncio ali do Chelsea da venda do Estêvão. O Palmeiras agora não quer vender ninguém, só que a janela vai abrir e os jogadores do Palmeiras são jogadores visados. O que eu ouvi nos bastidores do Palmeiras é que pode ter saída, apesar do Abel não querer, apesar da Leila não querer, pode acontecer uma saída. E essa bola da vez agora no Palmeiras é o Vanderland. Vanderland lateral esquerdo, lembrando que o Palmeiras vai fazer jogo duro para o Piqueire sair, não deve sair. Tem o Caio Paulista e tem o Vanderland. O Vanderland, além do interesse do Benfica, de clubes italianos, na janela virão dois clubes da França com propostas altas, propostas consideradas muito boas. Então, dentro do Palmeiras existe esse temor de que o Vanderland pode ser ali muito assediado pelos clubes europeus, principalmente da França, que prometem fazer ofertas. E aí vamos ver como é que vai decidir a diretoria do Palmeiras. Mas o Vanderland é a bola da vez agora. O ponto da decisão da diretoria do Palmeiras neste momento é Piqueireis, tem sondagem, tem proposta, não sai. Piqueireis não sai. Ah, para alguém chegar com a multa, ele pediu para sair. O ponto hoje, hoje é dia 25 de junho, meio dia e dois. Piqueireis não sai. Dois. Richard Hills. Não chegou proposta oficial. Palmeiras não quer vender. Vanderland, não chegou proposta oficial. Provavelmente chegará. Se for uma proposta alta, sai. É esse ter um virato neste momento, esse é o retrato de mercado de venda do Palmeiras. Não é que o Palmeiras queira vender o Vanderland. É que se chegar uma proposta alta, vai ter que vender. Mas se chegar uma proposta baratinha, aí você também esquece que vai tentar manter. O Dinho Mabelini falando, Palmeiras rapidinho, Domi. Brincadeira, em caixa alta. Mereço as críticas, que é o que me perdi no tempo aqui, André. Mas tem uma matéria interessante hoje do Rafael Reis, falando que o Palmeiras é atualmente o time que mais faturou com vendas no mundo nessa janela de transferência. Com o Hendrik para o Real Madrid, Luiz Guilherme para o West Ham e Luan para o Toluca. Impressionante, em 7 bilhões de reais. Mas, óbvio, daqui a pouco outras janelas vão abrir e pode ser que o Palmeiras seja ultrapassado rápido. Mas até aqui é um número muito expressivo. expressivo e, assim, movimentação, principalmente por causa das crias da academia. Só juntando o trio de ouro lá, o trio do bilhão é um bilhão. E aí tem um cara que é responsável diretamente por isso, que é quem gerencia e é o diretor da base, que é o João Paulo Sampaio. Aliás, papinha de bastidor, né? Claro, sempre muito respeitoso, mas na brincadeira. Mas tem gente que fala assim, ô, João Paulo, tudo bem? Fala, cofre. Você está bem? Chamam ele de cofre na brincadeira. Porque o cara está de brincadeira, né? O que ele revelou de jogador, ele é um cofre ambulante. Então, o João Paulo Sampaio, que é um baita profissional, tem essa pilha em cima dele lá internamente no Palmeiras por causa desses números aí. Bom apelido para o PVC, hein, André Ná? Não, o apelido é o João Paulo Sampaio, que é muito amigo do lugar ao lado de onde morava André Ná. Mas eu não vou dizer o nome do Butete, senão os senhores vão deixar em paz. O Coffee, quer dizer, PVC? Tem um superchat para você aqui, do Paulo César. Ele mandou mais cedo, mas eu não tinha visto. Tem um grande o quê? Não, não é sobre música. Ufa! Ele está falando sobre seleção ainda. Ele pergunta, é possível os jogadores da seleção e técnico ter ciúme do Hendrik? É justo que só o Vini abraçou o Hendrik como parceiro de ataque? Não, eu não acho isso, não. Eu acho que o Hendrik tem muita coisa para... Ele é um menino de 17 anos. A vida do moleque de 17 anos que saiu de Brasília sonhando em ser jogador de futebol e que, de repente, fica multimilhardário, alvo de programa de televisão, tem carro, tem viagem, tem... Enfim, a cabeça dele vai subir, vai descer, vai virar um tremo, vai voltar para o lugar absolutamente normal. Agora, eu acho que é difícil você medir um jogador de 17 anos. Eu entendo que o Dorival tenha cuidado com o Hendrik, mas é um cuidado que não adianta ter. Porque isso pode acontecer com o que está acontecendo com ele na rua. Então, o maior trabalho que pode se fazer para ele é impor responsabilidade e dizer cara, eu preciso que você vá lá e faça o gol. Você vá lá e resolva esse jogo. Que você tenha um compromisso tático. porque ele é um jogador profissional de 17 anos. Ainda que ele seja... Não tem como deixar o cara de fora. Se convocar da seleção e proteger. Não existe. Ele já está... A vida já jogou ele no mundo. Então, não tem mais como proteger. O que vai proteger é a família, é a educação, é o cuidado, são as conversas. Vem aqui, toma cuidado com isso. Você fez aquilo naquele dia, não faça de novo. Ó, presta atenção em quem está andando com você. Se é teu amigo de verdade, já está afim do teu dinheiro. Mas a vida já jogou ele. A vida fez questão de jogar ele no mundo. Então, não adianta. Agora tem que botar ele em campo. A não ser que não jogue bem. Boa. Vitor CM pedindo aqui, fale um pouquinho do Santos. Hoje eu estourei real, mas a gente podia pedir uma prancheta do Santos. O que você acha? Manda aqui amanhã nos comentários. Não, podemos fazer depois de amanhã também. Hoje eu canto ao Pira-Sol à noite. É, joga hoje. Boa. Gente, muito obrigada por acompanharem aqui o programa, mandarem mensagem, deixarem o like. Amanhã a gente volta com mais bastidores de futebol. Um beijo para todo mundo. Até.